Música Se quer agradar o neguete, é fácil demais Se quer agradar o neguete, é fácil demais Na tapica você desce, é fácil demais Na tapica você desce, 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 desce Pra completar a noite eu tenho que ficar leve Na tapica você desce, é fácil demais Na tapica você desce, desce, desce Na tapica você desce, desce, desce Pra completar a noite eu tenho que ficar leve Na tapica você desce, é fácil demais Na pica você desce, é fácil demais Na pica você desce, você desce, você desce Na pica você desce, você desce, você desce Na pica você desce, você desce Mina louca, mina, quando bebe Já, 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 já que não quer me dar Então vem, me deixa leve Se quer agradar o neguete, é fácil demais Se quer agradar o neguete, é fácil demais Na pica você desce, 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 desce Pra completar a noite eu tenho que ficar leve Novinha não te esquece, é fácil demais Na pica você desce, você desce, você desce, você desce Na pica você desce, você desce Mina louca, mina, quando bebe Já, 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 já que não quer me dar Então vem, me deixa leve E o peço a porra, filha da fute E o peço a porra, filha da fute E o peço a porra, peço a porra E o peço a porra, filha da fute E o peço a porra, filha da fute E o peço a porra, filha da fute